Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3DUS e eu tô falando aqui com o que tem sido chamado de a mãe dos board games nacionais. A mãe, que tá farindo o jogo de tudo quanto é canto, né? Bom, a partir da verdade que a mãe, ela dá todos esses componentes, essas possibilidades de criar, até o material branco também, uma linha branca que a gente chama pra colar, desenhar em cima. Então, assim, é permitir que você crie seus jogos à vontade, pra não ter mais limite. Brincadeiras à parte, esse cara aqui é o Eric, tá? Da Ludens Lab, Ludens Spirit, Ludeco, tu é o que manja tudo. É, o grupo chama Ludens, pra simplificar agora. A Ludens Spirit é a editora de jogos, a Ludenco é a loja online e a Ludens Lab é justamente esse... A fábrica. A fábrica, isso, que te permite fazer de protótipo até grandes produções. Então, beleza, você tá procurando componente, é com esse cara. Tá querendo fazer teu jogo, é com esse cara. Então, né? Cara, uma coisa muito legal aconteceu ontem, no primeiro dia, que foi a premiação do Prêmio Ludopédia. O que que deu de bom lá? Que eu sei que isso foi chamado várias vezes. Bom, os dois heróis, o jogo Expert, Kras, e o jogo pra família, Abstracts, foram selecionados pelo público, e o jurado também. Então, os designers estavam presentes, super merecidos a eles, a nossa parceria também. Sim. Dois jogos complexos de fabricar, bem difícil, na verdade. E até o Abstracts, por exemplo, que ele é bem tridimensional, né? Foge um pouco da zona de conforto. É, é, são madeira trabalhada, tem plástico de qualidade, tudo uma organização de componente que é. Chegou a contar, mais ou menos, quantos prêmios a Ludens, a família Ludens, esteve presente ali? Então, esteve presente, até com o Eduardo Guerra, que recebeu, olha só. Olha só, até parece que é do canal, ó. Diga. Bom dia, recebeu o Prêmio do Melhor Jogo pra Infantil, e produzido pela Ludens. Aí. Bom, né, bom. Mas, aí vem mais pra cá, vem mais pra cá. E essas balinhas aqui, eu fico louco com o jogo. Muito bom, muito bom. Só pra maiores de três anos, né? Tá bom, bom. Então, Eric, assim, pra gente fazer um negócio rápido, só dá o teu jabá aí, faz a tua propaganda. Como é que a galera te encontra, o que eles precisam pra entrar em contato contigo? Bom, existe o internet, meu amigo. Google, Google. Google, né? Você pergunta pra você no Google. Google, e nós estamos lá, através de e-mail, a gente responde. Os orçamentos são sempre demorados, isso é o nosso ponto fraco, você sabe. É, a gente sabe. Um jogo é assim, um jogo tem tantas cartas, tem um componente a mais, e a gente nunca, meu... Mas tem uma ampliação na equipe de vocês lá, né? É, verdade, é verdade. A gente chamou... Vai expandindo, né, Taká? É, verdade. Pra justamente cuidar da Ludens Lab, que é muito difícil, tecnicamente, né? Pra responder bem a um orçamento. É incrível. Todos os projetos que chegam, cada um tem um tamanho de caixa diferente, e a gente dificilmente consegue padronizar. É incrível, mas é assim. O Heróis mesmo, acho que foi uma caixa que... Eu não tenho nenhuma caixa daquele tamanho. Então, é mais um sentido pra cá, mas se tu vai lá, o Punchbowl tem que caber, tem todos os componentes... Sleeve, é, sleeve... Enfim, então é isso aí. Edu, você tá pra fazer um jogo com a gente, não tá? Tô pra fazer um jogo com vocês. Eu vou pegar ele ali daqui a pouquinho, que acabar a entrevista, e a gente conversa sobre ele, beleza? E vamos lá na ficha técnica, vamos lá. Isso aí. Então, valeu pessoas, um abração, e ó, Ludeca. Obrigado. Abraço. Não bote na boca isso aqui. É, não, na boca não.